Olá pessoal, aqui é a Pathy do blog Alma do Meu Sonho. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre alguns autores dos quais eu nunca li nada e que eu quero muito remediar isso. Então, são autores que eu estou me comprometendo a ler no decorrer de 2013. Eu não tinha pensado nesse vídeo como uma tag, mas eu achei interessante. Então, se vocês têm alguns autores dos quais ainda não leu nada e quer ler, faça também, responda também. Aí, quem sabe, a tag, os 10 autores que eu quero muito ler. Eu escolhi 10 porque, na verdade, na hora que eu fui contabilizar, já tinham sido 10 os que eu tinha escolhido. Então, fica a critério de vocês quantos quiserem escolher. O primeiro deles, eu já mostrei um dos livros dele aqui no meu vídeo passado, que é o Marçal Aquino. O Marçal Aquino, ele é um escritor brasileiro, ele é jornalista, escritor, roteirista de cinema. E ele nasceu em São Paulo. Bom, eu estou olhando porque eu fiz umas fichinhas com cada um, porque, assim, a minha memória não é lá grande coisa. Então, como eu conheço pouco, para não ficar falando coisas vazias aqui, eu preferi listar. Então, voltando. O Marçal Aquino, ele é um escritor, roteirista brasileiro. Ele nasceu em São Paulo. Durante muito tempo, ele escreveu para o jornal A Folha de São Paulo, Jornal da Tarde. Hoje, além de escritor, de roteirista, de trabalhar com esses gêneros, ele também atua como freelancer, escrevendo algumas colunas para a revista Época. Os títulos, eu fui escolhendo, dentre toda a obra, os títulos que mais me chamaram a atenção. A prosa, o amor e outros objetos pontiagudos. Fomes de setembro. Eu achei tão bonito esse título. Na poesia, abismos, modo de usar, por bares nunca antes naufragados. E, lógico, no romance, né, que é o livro dele que eu comprei, que eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios. Para roteiro de televisão, também, ele fez Força-Tarefa, que passa na Rede Globo. E roteiros para cinema, longas que são dele, é o Nina, O Cheiro do Ralo, e eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios. Outro autor que eu quero muito ler, que eu já vi bastante, é, por exemplo, a Denise falar dele, é o Mário Benedetti. O Mário Benedetti, ele é um poeta, ensaísta, romancista uruguaio. É considerado, né, um dos maiores escritores do país. Ele nasceu em 1920 e faleceu em 2009. Ele tem uma vasta publicação, né, escreveu mais de 80 livros, entre ensaios, poesia, romances, contos, sendo que a obra dele, poética, é bem mais extensa, tá? Além também de roteiros para cinema. Contos dele, que eu achei interessante os títulos, Esta Manhã e outros contos, A Morte e Outras Surpresas. Dentre as novelas tem Gracias por el Fuego, desculpa, gente, e desculpe também quem fala bem o espanhol, porque eu não falo, então, me perdoem aí a pronúncia se foi errada. Quem de Nós, A Trégua e A Borra do Café. A poesia, como eu falei, é a obra mais extensa dele, mas me parece que há pouca coisa traduzida para o português, pelo menos aqui no Brasil. E, se eu não me engano, a antologia poética dele foi lançada no Brasil só em 1988. E também tem um outro que eu achei, um outro título, né, de livro dele, de poesia, que eu achei muito bonito, é o Biografia para Encontrar-me. Esse eu não sei se ele tem, se ele já foi traduzido, enfim, eu espero que sim, que eu achei muito bonito, gostaria muito de ler esse. E, entre os contos e ensaios, tem o Correio do Tempo, que eu sei que foi lançado até, inclusive, pela Alfaguara, que, na verdade, lançou quase todos os livros dele em português. Mário Benedetti vai ser, com certeza, um dos meus autores de 2013. Um outro autor escolhido é o William Faulkner, norte-americano. Ele nasceu em 1897, faleceu em 1962, e ele recebeu vários prêmios, inclusive o Nobel de Literatura, em 1949. Foi vencedor de dois prêmios Pulitzer, o primeiro, em 1955, por uma fábula, e o segundo, em 1962, pelos desgarrados. Ele sempre narrou muito a decadência do sul dos Estados Unidos. A obra do Faulkner era considerada hermética, e também desafiadora, porque ele trabalhava muito com essa questão de múltiplos pontos de vista na literatura, e também por impor bruscas mudanças de tempo na narrativa. Entre as obras dele, que eu selecionei para ler, que já foram lançadas, óbvio, no Brasil, que estão Sartóris, O Som e a Fúria, outras obras, Palmeiras Selvagens, A Aldeia e Os Desgarrados. Bom, saindo um pouquinho das Américas, indo aí para a África, um outro africano que eu quero muito ler, apesar do gênero dele ser bastante diferente do que eu já tenho lido, é o Walter Hugo Mãe. Eu tinha achado tão poético, tão bonito esse sobrenome dele, e nessa minha pesquisa eu acabei descobrindo que o Mãe, na verdade, não é sobrenome do Walter, é pseudônimo, porque na verdade o nome dele é Walter Hugo Lemos. O Walter Hugo Mãe, ele é angolano, nasceu em 1971, ele é pouquinha coisa mais velha que eu, que eu sou de 73. Ele, além de escritor, ele é editor, artista plástico e também cantor. Ele fundou em 1999, há quase edições, onde ele já publicou vários autores, inclusive brasileiros, como Caetano Veloso, a Adriana Calcanhoto, Ferreira Goulart, entre outros. Também ganhou, em 2007, o prêmio literário José Saramago, com o livro Remorso de Baltazar Serapiano, e o próprio Saramago aclamou, na entrega do prêmio, aclamou o Walter Hugo Mãe, e disse que esse livro dele era um verdadeiro tsunami literário. Então, não é para qualquer um, ser aclamado por Saramago. Bom, entre os livros dele, de poesia, que eu escolhi, é o Silencioso Corpo de Fuga, Pornografia Erudita, Contabilidade. Já os romances, mais conhecidos também no Brasil, estão figurados A Máquina de Fazer Espanhóis e O Filho de Mil Homens. Esses também eu quero ler, apesar de ter uma temática bem diferente do que eu costumo ler. Voltando para as Américas, agora é a vez de um argentino, que eu já tive a oportunidade de ter várias vezes um exemplar dele na mão, mas sempre acabou ficando um pouquinho de lado pelo valor do livro, que é o Cortaza, o Júlio Cortaza. Ele é argentino, nasceu em 1914, faleceu em 84, e o que me chamou muita atenção é que ele foi uma criança muito triste. Depois que os pais dele se separaram, ele ficou com a mãe, então ele foi criado pela mãe, por uma tia também, viveu com eles, é a avó, e também ele foi uma criança muito assim, adoentada, vivia acamado, e acabava que lia bastante, mas só lia o que a mãe permitia que ele lê. Durante um bom tempo, o Cortaza, ele também viveu na França, depois que ele se casou, e nos tempos difíceis, ele trabalhou um bom tempo como tradutor. E, a pedido da Universidade de Porto Rico, ele fez a tradução da obra do Edgar Allan Poe. E essa tradução, ela foi escolhida como a melhor tradução das obras do Poe. Foi um escritor totalmente engajado em termos de política, e isso fica muito claro nas obras dele também. Também inspirou grandes cineastas, como o Michelangelo Antonioni, que se baseou num dos contos do Cortaza para fazer o filme dele, Blow Up. O nome do conto, na verdade, é o... As Babas do Diabo, que está nos livros As Armas Secretas. Entre as obras dele, as mais conhecidas, Todos os Fogos, O Fogo, Jogo da Amarelinha, Bestiário, Histórias de Cronópios e Famas. Esses eu quero muito ler, porque eu já vi muita gente falar muito bem deles. Um outro norte-americano que eu quero muito ler é o Truman Capone, que ele também é comediante, ele é a obra dele mais conhecida, Bonequinha de Luxo, que virou filme, que ele mesmo roteirizou. Então, tem várias obras dele, muitas delas já são reconhecidas como clássicos da literatura. Ele também foi pioneiro no jornalismo literário. Ele nasceu em 1924, morreu em 84. Também foi uma criança muito solitária, aprendeu a ler e a escrever sozinho. Ele disse que o primeiro livro dele, na verdade, ele escreveu com 5 anos de idade. Então, por aí já se imagina, né? Então, além de Bonequinha de Luxo, eu quero muito ler Sangue Frio. Esses foram os homens. Agora, tem também autoras que eu quero muito ler e que, por um desvio aí literário, acabou acontecendo de eu não conhecer. Principalmente as brasileiras. Entre elas, Lígia Fagundes Teles. Ela é membro da Academia Paulista de Letras e também da Academia Brasileira de Letras. Teve o seu primeiro romance, que foi Ciranda de Pedra, virou novela e já teve até, inclusive, um remake, alguns anos atrás também. Ela também já ganhou dois prêmios jabutis. O primeiro, em 73, com o livro As Meninas. E o segundo, em 2001, com o livro Invenções e Memória. Entre os seus romances mais conhecidos, além da Ciranda de Pedra, tem As Meninas e Horas Nuas. Esses eu, com certeza, vou ler também em 2013. Os contos também tem A Estrutura da Bolha de Sabão, A Noite Escura e Mais Eu, Invenção e Memória e Oito Contos de Amor. Quero corrigir esse erro o mais rápido possível. Lígia Fagundes Teles. Outra brasileira também que eu negligenciei, infelizmente, é a Adélia Prado. Também nunca li nada dessa mineira que mora até pertinho aqui de mim, porque, para quem não sabe, eu moro em Uberlândia. A Adélia Prado é mineira de Divinópolis, inclusive ela vive em Divinópolis até hoje. Ela nasceu em 1936 e eu ia falar mais algumas coisas sobre ela, mas eu achei tão legal a apresentação que o Drummond fez da Adélia, que eu vou ler, não toda, mas um trecho que ele diz. Adélia é lírica, bíblica, existencial. Faz poesia como faz bom tempo. É fogo, fogo de Deus em Divinópolis. Eu achei isso tão bonito, porque, na verdade, ele falou das características também da escrita da Adélia Prado. Ela fala muito sobre o cotidiano, simples, sobre religiosidade. Então, assim, eu achei muito legal. Ela também é referência constante na obra do Rubem Alves. O Drummond foi, na verdade, o seu grande padrinho, porque foi ele praticamente que abriu todas as portas para a Adélia Prado. Também a Adélia é considerada a escritora brasileira que conseguiu o equilíbrio entre o feminismo e o feminino, porque ela conseguia harmonizar tudo, né? Ser mãe, intelectual, dona de casa, esposa. E ela também foi ganhadora do Prêmio Jabuti, em 78, pelo Coração Disparado. E, como eu falei, o cotidiano está sempre na escrita dela. E tem ela, em uma das entrevistas, ela diz que o cotidiano é a própria literatura. Então, entre as obras dela que eu escolhi para ler, está na poesia A Bagagem e A Faca no Peito. Já na prosa, Cacos para um Vitral, Quero Minha Mãe e Filandras. Então, vou corrigir aí esse meu erro com essas duas brasileiras. Agora, saindo um pouquinho de novo aqui das Américas indo para a Europa, outra autora que eu quero muito ler é a Rosa Monteiro. Já vi várias das meninas falando, né? Da Aju, do Batom de Clarice, a Denise, se eu não me engano, acho que a Patrícia Pirota também já falou dela. Então, eu quero muito ler Rosa Monteiro. Ela é uma jornalista, escritora espanhola, ela nasceu em Madri, em 1951. Até hoje, ela escreve para o jornal É o País, que ela escreve, na verdade, desde 1977. Já escreveu 26 livros até então. Entre ficções, não ficção, romance, tá? Entre eles, História de Mulheres, que esse eu quero ler muito, porque é meio que... Me corrijam se eu estiver errada, por favor. Mas, pelo que eu entendi, parece meio que uma biografia, né? De algumas mulheres, de algumas personalidades que ela resgatou. Então, fiquei muito curiosa. Outro dela é A Louca da Casa, né? Acho que já é o romance. A Filha do Canibal, Paixões, que acho que é a não-ficção dela. Muitas coisas que perguntei e algumas que disse. Rosa Monteiro, também na minha listinha. E, finalizando, outra brasileira é a Elvira Vinha. Ela é escritora, jornalista, ilustradora, da Seu no Rio de Janeiro, em 1947. Ela tem vários livros publicados, vários trabalhos, né? Como ilustradora, publicados também. E a Elvira, ela tem uma... uma característica diferente. Ela tem um site oficial, onde ela disponibiliza os seus textos, né? Os seus escritos, que já não estão mais em catálogo. Então, ela disponibiliza para você ler gratuitamente no site. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo o site dela. Bom, entre as obras da Elvira que eu quero muito ler, é o que deu para fazer em matéria de história do amor. Deixei lá e vim. Sete anos e um dia e a um passo. Bom, pessoal, esses são os autores que eu quero muito descobrir em 2013 e eu tenho certeza que vou gostar bastante. E agora eu fico esperando o comentário de vocês, as dicas, sugestões. E, mais uma vez, eu reitero aí o convite. Quem quiser responder também aí essa tag dos escritores não lidos, bora responder. depois vem para cá, deixa o link aqui do seu vídeo ou do post que você fez se você não tem canal ou chega aqui e deixa nos comentários mesmo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.